Vá praticar, vai praticar, vai dar um versátil a carregar a carregar a carregar a carregar Oh eu tenho é com isto! Eu ia dar para as ecas também Oh my god Eu tenho esta net Oh Macieira, tudo é essa meira! Estou tatuando o eca, estou verde! Macieira, nós temos que pegar... Macieira! Espera aí caralho! Estou atrasado velho Onde é que vocês andam? Ah não? Aqui velho Foda-se, até no jogo tens uma boeira do caralho Ok, o nosso objetivo é pegar em itens, bora pessoal, bora, 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 sem medo, sem medo Bora caralho Bora, bora, eu estou atrás de ti meu Olha, cuidado, cuidado, sai daí, sai daí! Mas que anda o que tens, caralho? Espera aí, espera aí, espera aí Foda-se 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 HAHAHAHAHAHAHAHAHAH Oh... Olha... Oh... Corre caraco! Mas é puta de um nasca... Agora é puta da sangue da outra... É só por aqui mano Mas nada... Olha... OUHH! NÃO!!! NÃO CARACO!!! Sai da frente, caralho! Já peguei! Ah! Está quieto! Oh, filha da puta! Pega numa, Sierra! Ah, isto mata! Isto mata! Isto é para lá nos vídeos! Ah, é que eu não tenho! Eu não tenho nenhum! Atrás de mim, João! O que vai porquê? O Adas está bem! Vamos embora! Vamos a fazer os outros! Cerveja, mas não esconde esta merda macia aí na foda-se! Não, não é para ti! Isto é merda, caralho! Está quieto! Caralho! Desculpa! Oh, mano! Deixa-me atar, ei! Oh, mano! Olha! Olha! Olha que uma bomba! Cuidado, cuidado! É uma bomba! Caralho! Caralho! Para queira aí! Para queira 5, para queira! Caralho! Está quieto! Isso é bueda perigoso, meu! Ah... Eu tenho a... Cada um de nós tem que trazer... Já tirou? Já? Acho que já, olha ali Macieira Ah é? Abre os olhos Aqui é uma escada, aqui é uma escada Espera aí, mas é sempre diferente Macieira Mas é sempre diferente Macieira E a parede todo desorientado Já, eu não sei onde é que estou Opa, olha, passamos Oh merda Agora temos que ir embora Pois é Caralho Regressa Ai, é um beco sem saída Mano, temos que ir embora Caralho Mas nós não sabemos ir embora Caralho Não caralho Oh não Vai cá Vai cá Pega só nessa pazinha para meter ali Achá, vendemos ou não? Não, não, não é útil Não, não, não é útil Não, não é preciso, já chamei o gajo Ficadades Acho que é, fica a carreira aí no... No Trim Trim Aí tá, aí tá Não, não é útil Aí vai tudo a caralho Aí vai tudo a caralho Olha aí uma turlerta Tá apontada pra parede Não tá nada Ah